Qual é o adesivo que vocês acham ser o adesivo mais raro do CSGO? É o Titan, o Titan holográfico de 14 de 2014? Não, ele é o mais caro, não é o mais raro. É o iByPower, também não é o iByPower, também não é o Reason, né? Eu citei esses três porque são os mais caros, mas não são os mais raros, né? Porque Titan existem 66, iByPower 33, Reason Gaming 42. Eu sei que não é sempre que um item raro se torna um item caro, mas aqui no caso dos adesivos mais raros do CSGO isso acontece. Os adesivos mais raros do CSGO são os adesivos dourados de brasileiros, no caso do time da Hunter Thieves, do Major Boston 2018. Qual era a lineup da época? Lucas 1, Henry 1, Beach, KNG e FNX. Pra quem não sabe a história e pra quem também não sabe o porquê, né? Desses adesivos serem os mais raros do CSGO, só recapitulando a história. Em 2017, a Immortals chegou no final do Major, o time se separou, só que três dos cinco jogadores ficaram juntos e assim eles acabaram levando a vaga do Major, né? Pra quem não sabe no CS, a vaga do Major não pertence à organização, e sim aos jogadores. Os jogadores se separam, fica com a vaga a maioria dos jogadores que continuaram juntos. E no caso, o Henrique, o Lucas e o KNG continuaram juntos e completaram o time com o FNX e o Beach. Eles precisavam de uma org pra participar do Major Boston 2018, eles conseguiram a org, no caso, a Hunter Thieves. E pouco antes de começar o Major, a Valve, como de costume, lançou as cápsulas, né? Cápsulas que ali você conseguiria adesivos da Hunter Thieves e também dos jogadores. Acontece que alguns jogadores, se não estou enganado, o KNG teve problemas com o visto. Já que o Major aconteceria nos Estados Unidos e o KNG não conseguiu regularizar a sua situação, a Hunter Thieves foi desclassificada do Major antes mesmo do turninho começar. Com isso, a Valve atualizou as cápsulas, removeu os adesivos dos jogadores e da organização das cápsulas, e os poucos adesivos dourados que foram dropados se tornaram únicos, porque a partir dali não seria mais possível dropar. Só se alguém tivesse guardado a cápsula antiga. Com isso, no Mundo Hoje temos 11 adesivos dourados do Lucas, 14 do Henrique, 9 do Beat, 9 do KNG e o mais raro de todos, que é o adesivo mais raro do CSGO, 6 adesivos do FNX. Curiosamente, desses 6, todos estão no Brasil, sendo 4 no inventário do Gaudens. Bizarro, né? Do FNX, apenas 1 disponível no mercado, sendo vendido do Buff, por cerca de 7 mil reais. Cara, da hora, vocês não sabiam disso, com certeza.